Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos começar com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cinde, ABC Cinde, Orlando Procópio. A entrevista foi gravada num pavilhão de animais Cinde, na Exposebu, em Uberaba, Minas Gerais. Aqui na Exposebu, neste último dia de feira de 2024, converso agora com o presidente da ABC Cinde, Orlando Procópio. Presidente, qual é a relação que o senhor faz de imagem da Exposebu? Eu acho que foi uma das Exposebu mais participativas. A raça Cinde veio com 200 exemplares. Tivemos gado do Nordeste. O criador da agropecuária Jota França rompeu essas barreiras e essas fronteiras e trouxe o Cinde Jota França aqui para Uberaba pela primeira vez, um criatório do Rio Grande do Norte, participando aqui ativamente. Foi premiado, foi muito bom. E o parque em si, muito organizado, uma estrutura fantástica. O que me pressionou esse ano foi a participação do público berabense. Então, isso a gente sentia falta, principalmente quando comparava com a nossa Festa do Boi, que é uma festa, vamos dizer assim, tradicional e bastante participativa com o público do Rio Grande do Norte. E a gente sentia falta. E esse ano o Uberaba superou. O Uberaba deu um exemplo mostrando que o berabense também participa da Exposebu. Isso foi muito interessante. E no caso, muitas premiações, no caso do julgamento da raça Cinde, premiações diversas. Premiações diversas. Esse ano a gente inovou um pouco com o novo ranking da raça. Então, a gente distribuiu mais as premiações, onde teve o melhor criador e o melhor expositor da pista de julgamento. O melhor criador e o melhor expositor do torneio leiteiro. E aquele que, somando ambas as pontuações, se tornou o grande campeão, que foi o melhor expositor, o melhor criador, modelo da raça Cinde. E esse ano, vamos dizer assim, inaugurando essa nova etapa do ranking, essas novas premiações, o criador Adal de Castilho ganhou nas três modalidades. Pista, torneio leiteiro e o criador modelo. Mostrando essa dupla aptidão nata que a raça Cinde tem. Nós observamos o crescimento da raça Cinde. A gente conheceu o trabalho há muito tempo, e a raça Cinde há muito tempo. Inclusive, no Norte, meu amigo Cadu, pecuarista Cadu, ele criava brancos e agora também está criando o Cinde. O senhor nota um crescimento, não só no Norte, mas em todo o Brasil, das pessoas aí criando o Cinde? Sem dúvida, Lima. Eu acho que a raça Cinde vem conquistando o seu espaço na pecuária nacional. Cadu tem sido um grande amigo da raça, mostrando os resultados lá no Norte do Pará. E ele diz muito que a raça Cinde hoje é uma raça coringa, porque ela tem trazido benefícios não só para a genética, mas nos cruzamentos industriais. Seja ele Zebu com Zebu, seja ele Zebu com Taurino, seja ele com as raças leiteiras. Então, tudo isso, a raça Cinde vem proporcionando um produto F1 com somatórios de qualidade. E isso é o que tem sido interessante, e eu acredito plenamente que é em função desse ponto produtivo que a raça Cinde vem oferecendo, esse crescimento que a raça vem tendo em termos nacionais. Presidente, nosso programa tem tudo, Brasil, Parabólica, Youtube, redes sociais, mas nossa base é Pará, Maranhão e Tocantins. Então, a sua mensagem específica para os amigos do Pará, do Maranhão e do Tocantins, criadores de Cinde. Eu estou muito satisfeito com o pessoal do Pará, porque estão se organizando, o pessoal do Norte vai aí formar um núcleo, já está formando um núcleo da raça Cinde. A ABC Cinde, no que pode, vai estar e vai ajudar cada vez mais. E isso é o que é importante. Em cada região que a raça vem crescendo, os criadores se organizem, formem seu núcleo, mantenha essa união importante para o crescimento da raça Cinde, importante para o crescimento da família ABC Cinde. E o que puder, pode contar conosco na ABC Cinde. E o que a gente não puder ajudar, pede ajuda a nossa Associação Mãe, que é a ABCC. Nós já estivemos em Uberava, a convite da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ. A cobertura também tem o patrocínio do Grupo Cabo Verde, Minas Gerais e Pará, da Nelore Arco-íris, a Sailândia e Tinga Maranhão, Uberava, Minas Gerais, Fazenda Nova Vida, Lázaro de Deus Vieira Neto, Corianópolis, Canã dos Carajás e Paroapebas, Grupo Zucatele de Marabá, Pará, Grupo Matsuda, Balanças Troncos Coima, Casa Branca Agro Pastoril, Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, a CNB, Troll Nutrition. Pecuarista Roberto Conceição, que tem fazendas em Bacabal, São Luís Gonzaga, Zé Doca, Araguanã e Pedro do Rosário, no Maranhão. E fazendas reunidas PLS Pecuária, do pecuarista Paulo Lira, de Açailândia, no Maranhão. A seguir vamos falar sobre Agrobalsas. Aguarde! O Governo do Pará está premiando os estudantes com melhor desempenho e maior frequência nas escolas estaduais. É o programa Bora Estudar, que vai selecionar estudantes de 19 mil turmas. Eles vão receber cheques de 10 mil reais para ampliar ou reformar suas casas. Se você concluiu o ensino médio e tirou nota igual ou superior a 900 na redação do Enem 2023, compareça a sua escola com o comprovante. Com Bora Estudar é assim. Quando o filho vai bem na escola, toda a família ganha. Governo do Pará, por todo o Pará. Amigo produtor rural, aproveite as condições especiais de financiamento dos tratores LS Tractor na Zucateli Máquinas. Na Zucateli você compra o seu trator LS Tractor com taxas de juros que cabem no seu bolso. Quer saber mais? Visite a Zucateli Máquinas na BR-010, bairro Coco Grande, em Imperatriz. Ou chame no WhatsApp 99 99157 3142. Tratores LS Tractor é na Zucateli Máquinas. Toda terça-feira tem sessão na Câmara de Parauapebas. A partir das 9 horas da manhã, a Casa de Leis está de portas abertas para você acompanhar de pertinho o trabalho do dia. E a gente transmite as sessões ao vivo. Para assistir pelo YouTube, basta buscar pelo canal Câmara de Parauapebas ou sintonize 95.7 FM e ouça tudo pela rádio Câmara de onde você estiver. Câmara Municipal de Parauapebas. A casa é sua. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Fazenda Sororó fica localizada no município de Marabá, no sudeste do estado. A empresa vem diversificando o seu rebanho ao longo dos anos e, neste sentido, formou um plantel de animais da raça giroleiteiro. E, a partir desta genética, produz a melhor genética leiteira, o girolando zucateli. E, a partir desta genética, produz a nossa equipe em garantir o seu rebanho ao longo dos anos e, neste sentido,